Oi gente, hoje é domingo, um frio, já levantei cedo, já fui no mercado comprar algumas coisas que eu precisava, comprar pão e agora eu vou preparar o meu almoço de domingo e eu resolvi filmar pra vocês verem e eu gostaria também que vocês deixassem dicas aí embaixo, coloca aí no seu comentário as dicas o que vocês querem que eu filme pra vocês tá vendo, tá bom? O que vocês querem que eu gravo e hoje eu vou preparar, eu vou começar pelo mousse, vou fazer o mousse de marabujá, que eu vou fazer pra sobremesa vou começar com mousse porque tem que colocar na geladeira, né? e eu vou fazer um rocambole de carne moída, um arroz, acho que uma salada de batata e uma salada de folhas e eu vou tá filmando tudo pra vocês verem e eu vou começar agora pelo mousse, vamos lá? então vamos lá? O que você vai precisar pra fazer esse mousse de marabujá? você vai precisar de duas caixinhas de leite condensado eu sugiro que você use um leite condensado de boa qualidade porque esses dias eu comprei um de uma marca aí e olha, não deu certo não, viu? pra fazer um doce e não chegava no ponto e você vai precisar de uma caixinha de creme de leite 250ml de água bem quente que minha água já tá quente você vai precisar de um pacotinho de gelatina em pó de marabujá e você vai precisar também de 300ml de suco natural aqui, já bati, já coei, né? da fruta ou você pode tá usando aquela de garrafinha mas o sabor é um pouquinho diferente, né? mudou um pouco, porque a fruta é natural mesmo então vamos lá, você vai começar e o que você vai fazer primeiro? você vai dissolver aqui a sua gelatina na sua água quente olha, aqui eu já dissolvi, bem dissolvida a gelatina aí você vai colocando aqui agora a gelatina que já está dissolvida aí você vai colocar o seu suco que já está batido e coado vai colocar aqui o seu creme de leite e as duas caixinhas do leite condensado aí você vai bater agora aqui uns dois minutinhos só até tudo se misturar, tá bom? aqui eu já bati agora eu vou colocar aqui aí aqui você já poderia levar você vai levar a geladeira você já poderia terminar aqui mas eu vou te ensinar a fazer agora uma geleia de brilho de maracujá para você jogar aqui em cima para ficar bem bonitinho e mais saboroso, tá bom? e esse aqui você já pode levar na geladeira para ir gelando enquanto você faz sua geleia porque tem que estar firme já para você jogar a geleia em cima então vou levar na geladeira e vou voltar mostrando a calda, tá bom? então vamos lá, pessoal vou fazer aqui uma caldinha que você vai colocar em cima do nosso mousse e você vai pôr na sua panela aqui, eu já liguei no fogo médio aqui aqui você vai precisar de meio maracujá olha mas é com a sementinha, tá vendo? não é batido, ó e você vai pôr aqui quatro colheres de sopa de água aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar e aqui eu tenho uma colher de sobremesa de amido de milho sobremesa é essa aqui, ó que não é de café que é a pequenininha é um pouquinho maior do que a de café de sobremesa é essa, tá? aí você joga aqui na sua caldinha mexe aqui eu desliguei o fogo porque senão ia ficar quente e ia empelotar o meu amido, tá? eu apaguei aí agora que eu dissolvi o meu amido é que eu vou ligar o fogo aí você liga o fogo no baixinho, tá? e aí aqui você vai mexer até engrossar se você achar que ficar muito grossa a sua calda seu gel de brilho você pode colocar um pouquinho mais de água, tá bom? eu vou ver aqui agora quando começar a engrossar depois eu vou dar uma receita de um bolo de maracujá que é delicioso aí vai uma caldinha igual essa por cima do bolo uma delícia, hein? olha aí percebe que aqui já ferveu já engrossou tá bom? olha tá vendo? aqui já tá perfeito já, ó aí você vai apagar o fogo vai esperar dar uma amornadinha não esfriar totalmente mas só amornar pra você jogar em cima do seu mousse que já está lá na geladeira gelando espera o mousse ficar firminho pra você jogar em cima, tá? senão vai se misturar todo e também espera um pouco amornar aqui tá bom? já volto pra mostrar ó, aqui eu já voltei o meu mousse ele já tá um pouco firme ó, ele tá mole ainda vai voltar pra geladeira mas aqui eu vou colocar a caldinha agora aqui por cima olha, aqui eu coloquei a caldinha por cima eu fiz pouco mas eu peço mais aí você faz o seu gosto mas quando você vai comer sabe? mistura assim o azedinho do maracujá da sementinha junto com o mousse fica uma delícia quem não gostar da sementinha você pode estar batendo coando e fazendo o mesmo procedimento tá bom? você só vai bater e tirar a sementinha fora tá? e agora eu vou voltar pra geladeira que ele ainda tá mole ainda ó e agora vamos lá que eu ainda vou fazer o resto do almoço e hoje o domingo voa daqui a pouquinho já é hora de ir para o culto e é rapidinho e passa bom, então vamos lá aqui eu vou fazer o rocambola de carne moída recheada o recheio fica ao seu gosto eu aqui no meu eu vou colocar mussarela tomate orégano azeitona vamos ver se eu tenho na geladeira azeitona vou colocar aí fica ao seu gosto é o que você gostar aqui nós não não comemos presunto e nem gostamos de presunto então não não vou colocar mas se você quiser colocar você coloca mas eu vou colocar só a mussarela tá? então aqui ó eu tenho um quilo de carne moída um quilo aqui eu tenho uma cebola ralada aqui eu tenho três dentes de alho amassado socadinho triturado do jeito que você achar melhor aqui eu tenho cheiro verde eu tenho salsinha cebolinha e coentro lembrando que você coloca o que você gostar se você não gosta de coentro não coloca coentro coloca só salsa se você gosta só de coentro coloca só coentro e assim sucessivamente tá? aqui eu acredito que deu mais ou menos ó uma xícara uma xícara de cheiro verde aqui aqui eu tenho chimichurri salsa desidratada e um temperinho pra carne tá? aí você coloca o que você gostar aqui também tempero é sempre é o seu gosto é o que você tá acostumada a colocar aí na sua casa o que a sua família gosta né aí você percebe que eu não coloquei sal aqui ainda e nem vou colocar por quê? porque esse temperinho pra carne ele já tem sal e aqui o que vai dar liga no seu vocambole é esse creme de cebola ou a sopa de cebola né a marca também que você desejar qual você achar aí no seu supermercado aqui você vai colocar um pacotinho isso aqui é o que vai dar liga no seu vocambole tá? vai fazer ele ficar um vocambole no caso né durinho olha aqui não tem jeito tá? aqui a mãozinha limpinha lavadinha e tem que colocar a mão na massa não tem jeito meu Deus olha então vocês viram que aqui né já misturei bem os ingredientes aqui agora você vai esticar aqui ó aqui eu estiquei um plástico filme mas você pode estar colocando um papel alumínio ou até mesmo um paninho de prato limpinho você dá uma umedecida nele e pode estar fazendo isso tá? aí você vai colocar aqui sua massa de carne e vai abrir aqui olha aqui você vai deixar mais fino possível que você conseguir mas não pode ficar buraco tá? bem assim certinho assim retinho aí aqui eu vou vir agora com a mussarela não coloca muito aqui na beirada senão a hora que for assar ele vai sair tudo pra fora aqui eu vou colocar um peito de frango que eu tenho aqui defumado e vou colocar uns pedacinhos aqui também só pra dar um gostinho porque é defumado lembrando que enquanto você faz isso aqui você já desce o seu forno pré-aquecido tá bom? e aqui eu já coloquei o queijo peito de frango eu vou colocar aqui uns pouquinhos de requeijão assim só pra dar um gostinho a mais lembrando que aqui você coloca o que você a sua família gostar tá bom? você poderia colocar aqui também sabe o que? búcula tomate seco ia ficar uma delícia mas aqui em casa ninguém gosta por isso que eu não vou fazer assim aí eu venho aqui com o tomate picado ó aqui eu já vou deixar assim ó sobrou de um tomate então você pode colocar a minha tá aqui eu tenho um pouquinho de azeitona que eu vou tá jogando aqui por cima vou tá vindo agora aqui com o orégano gente não tem como isso aqui ficar ruim né agora aqui a gente vai tá enrolando aqui ó você vai fazer assim ó você vai começar assim essa primeira parte você dá uma pressionada boa e você vai segurando pra você enrolar tá vendo? aqui o plástico que vai te auxiliar ó vai enrolando vai apertando vai segurando pra não cair tudo ó vai modelando aqui ó tá vendo? não se preocupa aqui com as pontas que aqui no final você vai terminar de modelar tá? tá parecendo que vai sair tudo pra fora assim e assim mesmo mas não vai sair o recheio não vai ficar ali aí você vai modelando vai apertando mesmo pressionando mesmo tá? aí você vai vir aqui nas pontas vai pressionar pra fechar se não o seu recheio vai vazar tudo a hora que for no forno lembrando que você pode fazer assim ó deixar na geladeira de um dia pro outro no outro dia você só põe no forno pra assar tá bom? aí aqui ó depois de fechadinho montado o seu rocambole essa parte que você deixou por último aqui ó você coloca sempre pra baixo vai ficar assim pra baixo assim ó aí você vai colocar na sua forma aqui ó você vai colocar assim eu coloquei um papel alumínio só pra estar ajudando melhor de nada na forma você vai vir com o azeite e vai regar aqui em cima dele aqui ó você vai vir com outra folha de papel alumínio lembrando que você vai colocar sempre o lado brilhante para dentro tá? porque aí você retém mais o calor e o seu alimento ele assa a cozinha mais rápido aí você vai tá fechando aqui e aqui você vai levar no seu forno pode colocar aí uns 230 graus 250 graus que a gente tá falando de carne né? então você coloca no seu forno e deixa mais ou menos uns 40 minutos tampado depois que você vai tirar e vai deixar ele terminar de assar sem papel alumínio tá? eu vou levar no forno agora e já vou correr aqui agora colocar a minha batata pra cozinhar pra fazer a salada e já vou preparar o meu alvoizinho também tá bom? olha agora aqui eu vou temperar minha salada de batata eu cozinhei aqui 5 batatas médias vou colocar aqui tá quentinha ainda ó acabei de tirar do forno e aqui eu cozinhei 3 ovos eu separei aqui ó uma gema do ovo vou deixar aqui vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer coloquei os ovos aqui ó eu coloquei aqui os ovos junto com a batata aí eu vou colocar aqui ó maionese é a gosto lembrando que eu já cozinhei a minha batata com sal tá? e eu gosto com bastante maionese colocar aqui 3 colheres bem generosas vamos mexer aqui pra ver 3 ovos e 5 batatas tem aqui rapidinho você faz aí na sua casa você cozinha rapidinho aí eu gosto mais de salada de batata que é só assim com a batata e o ovo do que salada de maionese sabe? que vai aquele monte de coisa dentro eu não sou muito fã daquele lá não eu até como mas eu prefiro assim salada de batata mesmo ó aqui eu já misturei tá vendo? dei uma acertadinha aqui limpar aqui as beiradinhas que sujou aqui ó sabe que é importante você fazer as coisas bem feitinhas pra sua família não deixar pra fazer só quando vem uma visita porque primeiro a gente come com os olhos né? então é importante você fazer um capricho aí você vai pegar essa gema que você cozinhou aqui ó pode ver que eu deixei ela cozinhar eu deixei o ovo cozinhar bem pra ficar assim bem durinho tá vendo? aí você vai pegar uma peneirinha vai vir aqui ó vai passando a sua gema na peneira fica tão bonitinho ninguém sabe o que é olha tá vendo? como uma coisinha simples faz toda a diferença olha só uma gema passada na peneira mas já ficou bonitinho né? aí aqui eu já fiz também fiz uma salada verde coloquei alface rúcula coloquei tomatinho cereja coloquei pepino uma coisa bem simples aqui em casa as pessoas não são muito fãs sabe? de folhas não mas eu e a minha nora mesmo que como agora bora lá fazer o arroz eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que tá o meu rocambole vem aqui pra vocês ver olha isso gente olha que delícia esse queijinho saindo ali já tá quase pronto assim que o arroz ficar bom já vai tá pronto também gente teve uma escrita que perguntou da minha jarra elétrica olha ela é muito boa da Cadence acho que faz uns dois anos já que eu tenho eu comprei na Preçolândia e é muito boa não tive problema com ela até agora não já faz dois anos e olha que todo dia eu uso hein e é muito boa porque rapidinho a água você coloca aqui a água ferve quando você tá fazendo comida é uma mão na roda porque não precisa ficar esquentando água no fogo né é muito bom eu indico então olha gente já ficou tudo pronto aqui meu almoço de domingo olha prato principal aqui nosso rocambole já cortei aqui cortei bem do meio pra mostrar pra vocês aqui olha o queijo que derretendo gente olha que delícia ficou bem assadinho úmido não ficou rocambole ressecado olha o queijo olha esse queijo derretendo olha aqui a saladinha vou colocar aqui um pouquinho no prato gente o capricho é o que conta sabe você não precisa esperar receber aquelas visitas na sua casa pra você fazer sabe algo diferente algo bonito faz aí pra sua família no dia a dia sabe eles também merecem olha vou colocar a salada aqui vou colocar vou colocar uma fotinha lá no instagram se você não me segue no instagram segue lá tá bom vai lá que lá eu coloco sempre umas fotinhas alguma coisa assim do dia a dia e passam pra sua família aí na casa de vocês tá bom cuida bem da sua família porque Deus confiou a sua família pra você cuidar então cuide com carinho com amor não espere só chegar aquela visita pra você fazer algo bonito caprichado faz aí no dia a dia pra sua família porque eles merecem e o maridão agradece tá bom esse é o vídeo de hoje é o meu almoço de domingo espero que vocês tenham gostado que Deus abençoe a todos beijos tá bom O que é isso?